Dois dias antes do casamento, a noiva que mora em São José do Rio Preto recebeu mensagens sobre o sequestro e esta foto, onde Marcelo Henrique Morato Castilho aparece ajoelhado, com a cabeça baixa e aparentemente com as mãos amarradas. A mulher veio até a delegacia comunicar o crime, mas a que descobriu que a vítima da história era ela. O noivo tinha forjado o sequestro para fugir do casamento. O homem já era conhecido da polícia por aplicar golpes em mulheres. O delegado, responsável pelo caso, conta que a médica e o homem já se conheciam, mas estavam namorando há um mês. Ela teria gasto cerca de 30 mil reais com os preparativos para o casamento, que seria realizado em Brasília. Ele atuava ludibriando as noivas, com alegações de que viveria uma vida abastada, num local de grande valor financeiro, fazendo demonstrações que era uma pessoa vinculada à ONU, a organismos de renome internacional, inclusive, e a partir disso aí fazia com que elas pagassem despesas, oriundas do matrimônio, ou mesmo despesas casuais e solenidades que ele seria homenageado. Só que chegava na época do casamento, sempre havia um problema e aí o casamento acabava não ocorrendo. O homem é investigado por outro crime parecido. A vítima perdeu cerca de 250 mil reais. O advogado se passava por embaixador para conquistar as pretendentes. Ele tinha até um site na internet, onde exibe fotos de viagens ao redor do mundo, em palestras e recebendo honrarias. Ele descreve o portal como um espaço para compartilhar a sua luta pelos direitos humanos. Ele supostamente é advogado, seria um membro, ele se intitulava embaixador ou diplomata da ONU, também se intitulou ex-magistrado no estado do Rio de Janeiro, fatos esses que já foram descartados. E aí nós estamos buscando agora informações a respeito da real condição dele, da real profissão, que efetivamente ele participa. Segundo informações preliminares, que carecem ainda de uma melhor apuração, ele seria membro de uma organização não governamental.